Stardew Valley 2.0, toda empresa quer ter seu Stardew Valley, né? E não é diferente com o Cora Wiseland que vem com aquela proposta, mas com gráficos bonitões, 3D, um negócio é doido... Ah, trilha! Joguinho cozy, joguinho relax, eu vou trazer aqui hoje o início, se a gente estourar de like nesse vídeo, eu já vou deixar pronto aqui o vídeo 2 e o vídeo 3, eu não posso postar se ele for mal, mas eu acho que vai bem, porque, mano, eu sei que vocês gostam desses joguinhos aqui, né? Inclusive foi recomendação do pessoal aí, eu já tinha comprado, o pessoal recomendou. Vamos começar a jogar, eu comecei o jogo, criei um personagem, o Patife na fazenda, deu o galudo, mas não continuei. Eu parei imediatamente e falei, mano, eu preciso gravar esse começo com a galera aqui, é muito legal, né? Vamos começar criando o nosso personagem aqui, eu vou criar no meu estilão, né? Então eu sou como? Fortão, assim, né? Não vejo um sol há um ano, porque fico o tempo inteiro aqui jogando videogame. Um cabelinho assim, ó, cabelinho, meu cabelinho é assim, ó, meu cabelinho é assim, meu cabelinho é assim, pô. Nossa, meu cabelinho é muito assim, qual foi? Só que assim. Vamos mudar aqui, deixa eu ver, eu tenho quase monocelha, tem algum que é quase monocelha? Aqui, ó, esse aqui é muito eu, mano, é. Isso aqui, pô, isso aqui, sou eu. Meu olho é meio olho de sono, tá ligado? É difícil achar um olhinho de sono, né? Assim, ó, esse aqui é um olhinho de sono, né? Meu olho é sempre de sono, assim, ó. Eu tenho um narigão, uma neba grandona e meio torta. Vamos ver se eu acho alguma coisa nesse estilo. Aquela ali tava daquele jeito, é essa aqui, né? Meu nariz é meio que assim mesmo. E meu lábio? Deixa eu ver meu lábio. Difícil, hein, lábio? Ah, eu sou meio assim, né? Né? Enfim, vamos lá pros nossos pelos faciais, velho. Eu normalmente sou barbudo, mas eu tô de bigode, né? Então vai ter que ser bigode. Eu tô de bigodão aqui, ó. É o bigodão e uma barba pra fazer, né? Pô, essa barba aqui tá irada. Ah, que lindo! Não, mas eu vou deixar... Eu vou deixar bigodão. Porque eu tô bigodão, pô. É isso, essa é a verdade, né? E aí, roupinha, eu já sei que essa opção 7 é a mais legal. Tem várias opções, tá ligado? Mas a opção 7 é a mais bonitinha. Depois dá pra mudar também. Então, o nosso nome vai ser aqui. Patife. Senhor Patife. Pros mais íntimos só, né? É isso. E o nome da fazenda vai ser isso mesmo, velho. A fazenda Urchat é lindo. Acho que eu vou dar espaço, né? Fazendo chat é lindo, chat. Ai, vocês são lindos. Então, vambora. Começamos a nossa jornada em Coral Island. Chat, de novo, né? Vai depender do feedback de vocês, né? Mas eu acho que vocês vão gostar, mano. Eu joguei um pouquinho e falei, mano, chat vai pirar. Você deixa pó aqui para começar uma nova vida na ilha coral. Eu tava jogando no Align, então eu tava jogando no controle, mas agora eu tô jogando no mouse e teclado. Olha que bonitinho, gente. Olá, Patife. Boas-vindas de volta à Ilha Coral, seu novo lar. Quanto tempo, Patife? Esse cara tem aquele cara que não fala Patife. Fala Patife. É bom ter verde, não. Me lembro qual foi a última vez que alguém veio visitar a ilha. Reh, reh, reh. Imagino que sua viagem com o senhor Wataru tenha sido maravilhosa. Sim, foi segura e confortável. Ainda não sei direito o que eu vim fazer aqui. Que estranho, parece que já fiz isso antes. Talvez em outra vida. Talvez você esteja se lembrando da sua viagem na infância. Ainda me lembre dos seus pais. Gente boa. O cansaço deve estar batendo depois da viagem. Vamos para o seu novo lar. Já deu para entender o porquê que, né? O pessoal chama de Sardivale 2.0, né? Ele é todo... Nossa, o tamanho do meu nariz, cuzão. Estou vendo o meu nariz daqui de cima. Vocês me enxergam assim, chat, também? Que loucura. Certo, o piso está pronto. Nossa, que coincidência. Acabamos de ajeitar as coisas aqui. Essa é a nova pessoa da fazenda. Isso mesmo, Patife. Estes são Dinda e Junko. Eles são os carpinteiros locais. É um prazer te conhecer, Patife. Olá, Patife. É sempre empolgante receber uma pessoa nova da nossa ilhota. Ilhota. Falava engraçada. Quem fala ilhota? De fato, Patife, essa será a sua nova casa. Ela está meio acabada, mas... Com licença, prefeito Conor. Você está dizendo que nós fizemos um trabalho ruim aqui? Eu vou parar de dublar. Minha garganta não vai aguentar, tá? Minha garganta não vai aguentar, tá? Não, eu digo... Ah, era uma piada. Não se preocupe, eu só estou brincando. Infelizmente, só deu pra gente consertar o telhado, pra não ter goteiras e substituir a parte da madeira apodrecida. Caso queira mais alguma reforma, você pode visitar nossa loja de casa na encosta, que fica ao nordeste daqui. Não vamos cobrar nada, mas você vai precisar juntar os materiais por conta própria. Quando a gente restaurar a fundação, você vai poder decorar a casa como quiser. Colocamos as instruções completas na sua caixa de correio. Pois bem, está na hora de irmos pra casa. A gente se vê por aí. Cuide-se, Patife, e boa sorte. Gente, o climinho desse jogo é muito gostosinho. Vocês já estão vendo o banho ali atrás, né? Ele está aqui. Naqueles tapetinhos gelados. Como pode ver, o pessoal está muito empolgado por você estar aqui. O Sam, então, nem se fala. Você deveria visitá-lo depois que se acomodar melhor. Ele é propriedário da vendinha no centro. E essas são as terras onde imagino que você vai passar a maior parte do tempo. Nossa, que nojo, lixo. Olha isso, velho. Olha, um lagão aqui atrás, velho. Pô, lindo, né? Está tudo meio bagunçado agora, mas sei que você vai dar um jeito nisso rapidinho. Falou, trouxa. Sujei isso aí correndo. Alguém jogou esse lixo aí. Esse lixo aí não brotou. Não dá na terra, né? Depois de colher as plantações, você pode colocar os produtos agrícolas ou qualquer outra coisa que tiver para vender na caixa de coleta. Enviarei o conteúdo durante a noite para as lojas apropriadas. Você receberá a remuneração no dia seguinte. Agora já vou indo para você que possa descansar um pouco. Como acabou de chegar, talvez você ainda não tenha comprado nada do que precisa para cuidar da fazenda. Aqui está um presentinho da cidade para te ajudar a começar. Eu recebi um regador, um machado, uma foice e algumas sementes aleatórias. Se tiver de mais alguma coisa, estou à sua disposição. Pode falar comigo com problemas, perguntas, um saquê dos bons... Saquê. Boas lindas do celular, Pati. Falou, trouxa. Está lá. Estamos aí agora... Olha o estado na nossa casa. Mano, agora eu vou falar para vocês. Daqui 15 segundos eu vou fazer a única coisa que eu fiz. Eu cheguei a plantar as sementes e parei. Falei, não, vou jogar na live isso aqui. Na live, né? No YouTube. Pati, para consertar a sua casa, precisaremos que você reúne alguns materiais. Por favor, colete 50 madeiras e 20 pedras. Quando tiver coletado tudo, vá à carpintaria, crie um pedido no balcão. Sua casa só será consertada no mesmo dia. A gente tem 50 madeiras, pedras... E a gente precisa começar removendo os entulhos da nossa terra, né? Então, picareta, machado e foice. E começar a fazer as nossas plantaçõezinhas, né, mano? E aquele clássico, né? O ideal é plantar sempre em 3x3, né? Então, vamos começar aqui. Opa, machadei certinho, rapaz. Beleza, tem os atalhosinho rápido ali. Eu vou tentar economizar o máximo de energia aqui, para a gente já começar fazendo essa missão das... Mano, fala se o jogo não é gostosinho demais. Já dá para sentir o cheirinho de um jogo gostoso. Eu não estou errando muito as ferramentadas. Bora fazer aquela limpa por aqui. Essa madeira aqui eu tenho que cortar, né? Olha o tanto de lixo, mano. Que nojo. Tá, mas de novo. Eu vou tentar economizar um pouco de energia aqui, porque eu não sei também o quanto que a gente ainda vai precisar fazer de upgrade, né? Eu preciso fazer uns 2x3 aqui, né? Então, vamos começar. 1, 2... Nossa, tinha lixo enterrado. Nossa, a galera é muito porca, mano. Tá maluco. Mano, olha que bonitinho que é esse jogo, gente. Deixa eu ver se daqui, se eu consigo, por exemplo, pegar aqui longe. Ah, olha, ele tem um alcance bom, velho. Beleza, aí já vamos começar a fazer nossas primeiras plantações aqui. A gente tem aí que... Gente, é só parar no meio. Beleza, e aí já vamos regar tudo. Fiquei em silêncio agora, só pra vocês curtirem o somzinho. Isso aqui é muito satisfatório, né, mano? Você acha que ia sempre parar no meio? Tá, agora eu preciso colher minha primeira plantação e visitar a vendinha do Sam. Beleza, mas por enquanto... Não tenho nem o que vender na vendinha do Sam, né? E eu preciso das madeiras e da pedra, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos secar nossa energia por aqui. Esse lixo, isso aqui tá nojento, mas eu precisei tirar o lixo. O meu toque não ia deixar ficar isso aqui, não. Deixa eu ver como é que estão os atalhos do game, só. Porque eu não sei como é que eles estão, mano. Z, X, C. Beleza, no C a gente abre o inventário direto, ok? A gente tem aqui a partezinha de criação, né? Então a gente pode fazer uma placa improvisada. A gente pode fazer cerquinha improvisada. A gente tem tudo como fazer coisas de lixo, né? Baú improvisado. Serve pra armazenar todo tipo de item. Pode ser colocado na fazenda e comporta até 20 objetos. Interessante, porque é com um pouquinho de madeira e lixo que eu faço isso aqui. Então é uma coisa que eu vou usar. O que é isso aqui? Sementes de árvore cristalizado. Um lanche artesanal pra satisfazer coletores que querem economizar. Beleza. Vamos tentar acelerar só essa missão. Eu acho que tem um mapa também. A cidadezinha é bem bonitinha, como vocês podem ver. Aqui mostra os moradores, né? Também guarda o quem mora em cada lugar, né? E também um pouquinho dos horários de funcionamento, né? Isso é bom porque é uma qualidade de vida, né, mano? É menos trampo. E aqui tem essa neblina, que eu imagino que é um lugar que mais pra frente a gente vai conseguir aí ampliar, né? Mas a gente vai explorar juntos. Porque como eu falei, eu joguei só esse comecinho aqui, né? Em off, e aí eu já parei e falei, não, eu quero contar essa história com vocês, né, mano? Então vamos fazer isso juntos. É que legal! E assim, aí é óbvio, né? Os primeiros episódios da série, né? A gente vai ser mais detalhista, né? Então, tipo, eu vou colocar, por exemplo, hoje, como é o início, eu gosto de mostrar toda a experiência, né? Mas mais pra frente, depois, tipo assim, pô, vou mexer no terreno? Eu não vou filmar necessariamente eu mexer no terreno. A gente pode fazer, tipo, em live, cuidando da plantação, né? Aquela parte que tem uma hora que o loop de gameplay do jogo, ele fica muito evidente, né? Cara, eu adorei o jogo. Eu acho que ele tem um ritmo bom, tá ligado? Ele tem bastante potencial esse jogo, mano. Bastante potencial. E o visual dele é muito agradável, né? É, vamos coletar 50 madeiras, então. Vou secar minha energia aqui. Esse toco aqui ainda dá pra cortar, né? Ah, mas se eu cortar a árvore, não cresce mais, né? Eu acho que é isso. Então não vou cortar ele, não. Vou deixar os tocos aí por enquanto. Pelo menos até eu começar a ter... Como produzir minhas próprias árvores, né? Já tô secando minha energia, já. Mas é bom que a gente já vai, pelo menos, fazer essas primeiras missões. Eu acho que esse começo do game aqui... Ai, olha essa grama aqui tá me dando... Ah, mas por que eu não tô pegando? Será que eu já tô sem espaço na mochila? Não sei, hein? Putz, talvez, né, mano? Talvez eu já esteja sem espaço na mochila. Aqui tem uns negó... É, então a gente já vai... Assim, eu não queria já começar muito na pressa disso aqui, não. Mas eu vou ter que fazer o baú improvisado. É, meu inventário está cheio, ó. Como é que eu dropo as paradas? Putz, que merda, né? Não tá muito claro pra mim ainda isso aqui. O jogo não me explicou. Ah, pô. Ahm... O que eu posso colocar pra vender aqui a princípio que eu não vou usar? Sei lá, eu vou colocar a própria semente de carvalho. Eu não entendi ainda como é que eu esvazio, como é que eu tiro os itens da minha mão. Mas a gente aprende... Porque sempre tem, né? Pelo menos um jeito. Mas, enfim. Já vamos, então, fazer a nossa primeira... O nosso primeiro baú improvisado aqui. Ah, já foi, já? Ô, louco, mano. Que rápido. Ah, tá. É a primeira linha. A única linha que conta. Opa, fiz errado. Eu queria colocar ele aqui no lugar desse vidro. E aí vamos começar a montar já os primeiros baúzinhos, né? Como a gente vai ter que limpar bem o terreno aqui, eu vou colocar esse baúzinho, tipo, por aqui, assim, ó. E a gente vai pegar nele. E nele a gente vai colocar todos os recursos que não sejam madeira e pedra e lixo, né? É, eu acho que é um caminho bom, né? Cadê os negocinhos? Cara, sabe o que eu vou fazer na real? Daqui a um tempo a gente vai aprender a cozinhar mesmo. Apesar que eu não sei, porque é boa a comida, né? 60 de energia. Quanto que tá gastando de energia, por exemplo, cada machadada? Vamos ver. Gasta 4. Então eu vou guardar essa comida na real. Pra quando a gente for... Pra quando a gente for... Pra caverna, né, mano? Porque é naquela hora da caverna que a comida faz falta, né? Posso consumir alimentos ou bebidas, equipar alimentos em seguida, nananã. Ou posso ir pra cama pra recuperar o vigor. Já tá aqui a oração. É meio dia, cara. Acabou de começar o dia. Então eu vou tentar aproveitar o tempo que a gente tem, na real, pra tentar conhecer o pessoal da cidade, né? Vamos fazer o primeiro dia render, pelo menos. Você já votou no Rogue Awards 2023? Logo aqui no primeiro campo. Qual o melhor criador de conteúdo e streamer do time Asus? Todos são muito bons. Mas, pô, você vai votar no Patifinho, né? Tô aqui, ó. Patife Games. Patife Games. Eu gostei. Tem várias outras modalidades pra votar. Em série do ano, melhor filme, inclusive jogo do ano, tá? E só de votar você também tá concorrendo a prêmios, mano. Então não perde a live de premiação e muito obrigado pela sua força. Deixa eu só ver. Porque ele falou, ah, você pode ir pra cama, mas eu posso ir dormir, né? É clássico, né? Só queria ver se o jogo tinha alguma diferença dos outros jogos, né? Desse estilo. Ou eu poderia... Eu posso... Deixa eu ver, mano. Porque falta... Putz, ó. Falta 20 madeiras, né? E 14 pedras. Então se eu comece tudo isso que eu tenho aqui... Talvez até desce. Pra gente já antecipar isso aí. Porque eu não tenho nada na casa, né? Eu acho que eu vou antecipar, guys. Eu vou ser mais... Eu vou forçar um pouquinho a gameplay aqui. Depois a gente dá um jeito. Porque... Na real, depois que eu limpar bastante o terreno aqui também, eu vou ter que fazer as primeiras plantações, né? E tal. As pedrinhas rendem bem também. Vamos ver se eu consigo dar uma forçada, tipo... Zerar essa parada aqui. Esse desafio das madeiras e da pedra. Ainda hoje. Porque aí a gente já começa a reformar a nossa casa, né? Eu acho que a primeira reforma da casa vai ser importante. Ô, Chai, de outra coisa. Que hora vocês gostam de assistir os vídeos? Comenta aí. Na moral. Eu não sei se eu posto esses vídeos na hora do almoço ou na hora da janta. Esse primeiro aqui deve ser na hora do almoço, né? Caraca, o tempo mudou muito. Não, na meia da tarde. Ah, é porque eu tava sem... Eu tava sem negócio, né? Sem energia. O que foi, meu? Por que você tá bravo aí? Baira, às vezes, ele fica bravo, Chai. Aí eu não consigo entender também. Você acabou. Já tá indo. E tá, ele ouviu a Giovanna. Eu vou buscar ele e foi feliz. Tá, vamos lá. Eu coletei a pedra que eu precisava. Deixa eu coletar a madeira. Show de bola. Falta pouquinho, pô. Falta três madeirinhas só. É isso, mano. Valeu a pena a gente finalizar esse desafio aqui. Comi duas comidinhas. É uma última, ó. É uma última madeirada aqui. Beleza. E aí, visite a carpintaria. Vamos lá, então. A carpintaria tá aqui, ó. Aqui é o Joko. A carpintaria aqui. Podia ter um waypoint, né? Mas é reto, direita. Passo por esse negócio. Esquerda, vou reto. Tá. Depois a gente vai vendo no mapinha, né? Ai, que bonitinho, gente. Ó, esse aqui é o negocinho que eu vi lá. Isso aqui é o rancho das galinhas. O jogo ficou só sem... Saturação, pô. Que vacilo. Porque eu tô cansado. Eu estou cansado. Sabe quando você já tá vendo até tudo meio turvo? Não, a carpintaria era pra cima, né? Ah, não. É aqui mesmo, pô. A carpintaria aqui, ó. Deixa eu falar lá com a nossa amiga. Eita, nós. Tem um louco com uma picareta na porta da sua casa. E aí, Dinda, tudo bem? Carpintaria. Eu posso... Ah, aqui ó. Já tem o aviário. Ah, o dinheiro da ilha é o coral aqui, né? O coralzinho, ó. Tá, então. Mas calma aí. Eu tinha uma missão aqui, né? Aprimoramento da casa. Ah, a gente tem estilos. Nossa, chat. Isso aqui é muito chique, velho. Ou a gente quer um negócio mais tropical? Pô, eu acho que eu gosto da parada mais chique, hein, mano? Mais chiquetosa, assim, ó. Pô, isso aqui é muito bonito, cara. Não pode ser isso aqui. Incrível, eu agradeço. Vou trabalhar nisso agora mesmo. Será que é instantâneo? Podia ser, né? Joku, meu bem. Uma pequena mudança de planos. Patife está aqui com os materiais de construção. Vamos para a fazenda consertar a cabana. Ó, isso é incrível, Patife. Vamos lá. Ainda bem que eu acelerei esse processo aqui. Eu acho que era um processo que eu não podia enrolar. Cadê meu cachorro? Jindo e Joku estão consertando a sua casa. O que achou dos aprimoramentos? Ficou tudo mais confortável. Mano, é insta, que delícia. Agora mexa-se e me ajude a levar suas coisas pra dentro. Ah, agora temos uma casa, pô. É isso. Ó. É, precisava, pô. Como é que eu tava sem TV? TV tem que ver pra aprender culinária e tal. Ufa, essa coisa velha é pesada pra chuchu. Tudo terminado. O que você acha, Patife? De quanto tempo é a garantia? Pra você a vida toda. Ah, garoto. Olha só, chega de madeira mofada. A gente substituiu tudo. Também construímos uma fundação nova pra casa. Isso quer dizer que agora ela aguenta mais móveis. Você pode começar a decorar pra deixar as coisas mais confortáveis. E falando em decoração... Nós temos uma loja de móveis na cidade. Mas como agora menos turistas aparecem, não estamos mais fazendo estoque de muitas opções. Ninguém compra, sabe? Mas dê uma conferida. Você pode achar algo que goste. Se quiser, podemos ir agora mesmo. Certo, já deu. Você vai assustar a criança. Ah, desculpa, Patife. Eu me empolguei. Nós amamos essa loja. Alguns dos meus primos até ajudam lá. É um negócio de família. Fica à vontade pra fazer uma visita quando tiver tempo. Ela fica no meio da cidade. Não deve ser difícil de achar. Certinho. Isso é tudo por... Amor, não está se esquecendo de nada. Ele pega no meu peru, tá ligado? A tradição. Ah, é mesmo? A TV. Acreditamos em uma TV pra você sem custos. Ela é velha e meio grande, mas ainda funciona direitinho. E ela pega uma boa quantidade de canais. Tipo esse canal de tempo. O menino não se tapa na TV. Bom, de vez em quando tem que dar umas batidas nela no ângulo de 60 graus. Os canais são muito úteis. A previsão do tempo no canal do tempo é que você não precisa regar as plantações em dia de chuva e pode pescar ou algo assim. Não sei o que você gosta de fazer, mas você entendeu. Tem programas de variedade também. Alguns programas são dicas bem úteis se você prestar atenção. Acho que por enquanto é só. A gente se vê por aí. Olha que joguinho gostoso. Até mais, mano. Não esqueça da loja de imóveis, tá? Beleza. O caras acabou de ficar maior. Beleza. E a gente tem como ser um fazendeiro. Previsão do tempo. Canal Animal. Mukebang com Muki. Mu? Olá, bem-vindos Mukis. Bem-vindo de novo a Mukebang. Aqui a Muki come tudo. Gosto de grama alta, qualidade de hipóquio e tozaca. Mu é pesado. Preciso de um mu sistente. Hoje o Muki vai comer essa grama da ilha sul de hipóquio. Muki disse que é a última amostra do mundo. O fazendeiro que cultivava ela sumiu. Muki vai julgar se é uma pena ou não que ele desapareceu. Mu. Muki sente gosto de solo e frescor. Muki aprova. Hora de comer mais. Nham-nham-nham. Mu, tem alguma coisa estranha. Muki não sentiu nenhum verde nisso. O que pode ser? Grama fora de época. Fazendeiros, nada de crescer coisas fora de época. Vocês descõem as coisas. Muki não quer mais comer fora. Mu. Aquela na metigela preferida. Que desperdício. Por hoje é só. Na próxima semana, Muki vai avaliar o feno de hipóquio. Com a galinha a boca. Até semana que vem. Tá, então. Beleza. Deixa eu ver a previsão do tempo. WBC. Sua fonte principal de notícias sobre o clima. Cobrem as áreas da Ilha Coral. Amanhã será um dia de sol. Beleza? E como ser um fazendeiro. How to be a farmer com Jeff Smith. Meu nome é Jeff Smith. Eu sei de uma coisa ou outra sobre agricultura. Foi criado em uma fazenda. Então tem algumas dicas para vocês. Prontos. Vamos começar. Localização muito boa, hein? Dizer a primeira coisa que meu pai me disse quando plantei meu primeiro milho. Em 19... LXI. Será que é LXI? Regue sua plantação todos os dias. É isso. Tá. Sério, pô. Na moral, bela dica, hein, pessoal? Aqui eu posso trocar guarda-roupa. Beleza? Aqui a gente pode trocar de... Nossa, tem muita roupa. Caraca. E tem um armazenamento também. A gente pode guardar algumas coisinhas que a gente não for dar uso, né? Beleza, a casa... Mano, minha casa é muito chique, irmão. Você tá maluco. A gente tá no segundo dia ainda. Minha energia foi de base, né? Na verdade, eu acho que eu poderia talvez... Eu não sei se eu vou ter alguma missão, por exemplo, de conhecer as pessoas da cidade e tal, né? Mas deixa eu ver como é que é. Casa do Jack Kirikene. Tem o estranho... Ah, estranho. Tem os estranhos na ilha. E eu acho que o ideal seja eu conhecer pelo menos alguns deles, né, chat? Mano, pior que tem todas essas coisinhas aqui, ó. Você não entende o que está escrito. Isso aqui é tudo pra fazer sumo em fada, né? Essas coisas. Mas vamos dar uma olhada pelo menos na região aqui. A gente fica muito perto da carpintaria que tem um rancho. O rancho deve ser o lugar pra eu comprar animais, creio eu, né? Vamos ver. Knock, knock. É, eu acho que aqui é a loja de animais mesmo, hein, mano? O que posso fazer por você, gente? Mas cadê essa pessoa? Animal. É isso, ó. Galinha, vaca e cavalo. Olha que bonitinho o cavalo. E a gente anda mais rápido. Mas beleza. Então entendemos uma coisa já. Esse aqui é o lugar que a gente vai ter as coisinhas dos cavalinhos, né? A gente tem a casa do Jack Kirikene. Tem o estranho aqui. Vamos até o estranho? Vamos começar a conhecer as pessoas, né, chat? Eu posso pegar essas coisas no chão, será? Ô, cacete. Ai! Ué! Era a borboleta? Era o estranho? Ah, não. O estranho tá ali. Ah, eu acho que daqui a pouco eu vou ter... Ó, aqui é um templo, beleza? Sempre tem as coisinhas pra liberar nos templos. Ô, estranho! Oi, estranho. Oi? Oi? Estranho? Estranho? Ô, louco, hein? Estranho. Zara, você que vai cuidar da casa. Você mudou pra cá depois do derramamento de petróleo? Eu sou a Zara. Te vejo por aí. Então agora eu conheço a Zara. Legal. A Zara vai ficar marcada no meu mapa a partir de agora. Temos aqui um amigão também fazendo um rango. É o Kenny. Ouvi falar de você. Soube que você estava buscando um ar por longe da cidade grande. O que é isso aqui, Kenny? Tá bom. Acho que você veio ao lugar certo. Espero que encontre isso aqui. Ar fresco, paz de espírito, seja lá o que for. Pô, Kenny, me dá um pedacinho da sua comida. Eu não queria comer a minha semente de árvore. Tem nada pra eu comer aqui? Não. Tá, aqui a gente tem outra parada. Tem a avã, o motor home do bem. Estamos fechados. Mas cadê o bem? Aqui tem a Termas. Ah, Termas descansa. Será que dá pra fazer o descansinho das Termas? Normalmente dá pra fazer um descanso de Termas por dia. Você gasta umas horas, mas meio que você descansa, né? É bom ter Termas nos joguinhos assim. Ah, mas acho que tá fora de serviço, será? Ah, acho que não tá funcionando, hein, chat? Você não deve entrar, não sabe de quem é esse quarto, ok? Ah, que pena. Opa, e aí? É o Takeba. Conhecemos o Takeba. Pô, é uma pena, cara. Porque isso aqui normalmente é uma mecânica muito legal, né? Então você gasta energia. Não sei se nesse jogo vai ter isso, mas aí você vem nas Termas e recupera um pouquinho de energia. Os insetos fogem de mim, a princípio. Mano, eu vou desmaiar. Eu fico clicando, eu fico dando mais clique. Bom, ele ficou de noite. Aqui tá fechado. A gente conheceu o tiozinho ali. A gente teria que conhecer o resto pessoal aqui, ó. Hillside Manor e tal, né? Mas agora ficou de noite, né? Cara, eu acho que esse jogo tem muito potencial, bicho. Tem muito potencial. Não tem muito potencial? Ó, aqui tem moradores... Ah, tem moradores na caverna. A casa do pessoal já deve estar fechada, né? Jack, Kira e tal. Eu queria conhecer todo mundo, mano. Deixa eu ver se ele é por acaso... Ó, aqui tá todo mundo que... Nossa, é muita gente pra conhecer, cara. Aqui são os nossos domínios, né? Então, nossas habilidades. Aqui são nossas missões, né? Então, eu preciso visitar a vendinha do Sam e colher a minha primeira plantação, né? Receba recompensa. Ah, então a gente vem aqui no menu pra receber as recompensas das missões também. O chat é lindo. Ah, chat, vocês são lindos. Ah, que bonito. Beleza, mano. Ficou de noite. Chegou aquela hora, né, senhoras e senhores? De ir a mimir. Coisa linda, coisa boa. O jogo gostoso, jogo que relaxa, jogo que traz paz. Às vezes a gente não quer dar tiro. Às vezes a gente não quer violência. Às vezes a gente não quer morte. A gente quer só curtir. Um joguinho relax. E essa é a ideia. Eu vou pra nossa casinha agora. Eu vou dormir. E eu já vou gravar o dia 2, tá? Esse vídeo vai finalizando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até aqui. Se você assistiu até aqui, manda aí. Pra ti, fi. Manda um código. Manda assim. Pô, foi um belo primeiro dia. Se você mandar foi um belo primeiro dia no chat, eu vou saber que você assistiu até aqui, tá? Que eu sei que vocês gostaram. Olha, minha casa é muito fofa. O jogo só ficou... Eu não sei se eu gostei disso, tipo, de sem energia e o jogo ficar sem saturação, mano. Eu vou ter que ver isso aqui, tá ligado? Talvez dê pra tirar isso no menu. Enfim. Gostou? Deixe seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. Tá aí, ó. Se eu só ver se eu come sal o próximo dia, ele salva na hora que dorme. Excelente. Ai, voltou até a saturação. Que paz, né? Mas a gente vai parando por aqui. Muito obrigado você que assistiu. Nos vemos no próximo episódio. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau.